Não posso mais saudades do Brasil, vontade que eu tente voltar Adeus, amém, caça-terra é muito boa, mas não posso ficar Não posso mais saudades do Brasil, vontade que eu tente voltar Adeus, amém, caça-terra é muito boa, mas não posso ficar O samba mandou me chamar Hoje o samba mandou me chamar Eu digo até os bug, 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 o swing também Chega de volta com os meus pinhós e suor no rome Eu vou voltar pra cuica, bater na barriga, tocar de hambúrguer Chega de lá e de soras, de flores e mais, isso não é mais pra mim Samba, não vão me chamar Samba, não vão me chamar Eu quero o samba, samba feito só pra mim Quero a melodia feito só assim Quero o samba que vem a noite inteira até o som rulaia O samba que vem, o samba que vem a noite inteira até o som rulaia Eu quero o samba que vem, o samba que vem, o samba que vem O samba que vem